O Saber Direito desta semana é sobre classificação das infrações penais, peculiaridades e novidades. Apresenta estrutura do tipo penal, completude e composição, conduta e elemento e sujeito, objeto e resultado do tipo penal. O professor é o Delegado de Polícia Adriano Costa, professor de Direito Penal. Olá, chamo-me Adriano Souza Costa, sou professor, membro da Academia Goiana de Direito, escritor e delegado de polícia no Estado de Goiás. Estou aqui para a nossa última aula do nosso curso de classificações de infrações penais. Como sempre eu faço, peço para que vocês, alunos e telespectadores, busquem assistir essa aula com um código na mão. Vai ficar tudo muito mais claro. Essas classificações são muito teoréticas, muito insólitas para aqueles que não estão acompanhando o que eu estou falando no próprio texto da lei. Por isso, o primeiro recado que passo para vocês, primeiro que o nosso curso é realmente denso, não é um curso ordinário, não é um curso qualquer. Trato eu daquelas classificações mais usuais, mas também daquelas muito mais complexas, aquelas que efetivamente podem ser cobradas em um eventual certame público, ou mesmo pelo seu professor na graduação. Por isso, o primeiro alerta é, busque um código, vai ser importante, vai ser mais fácil você visualizar as classificações que nós vamos mencionar aqui. Como de praxis, eu sempre faço um breve resumo do que eu tratei na aula anterior. É o que eu vou passar a fazer agora. Eu vou falar o que efetivamente eu tratei na aula anterior, até porque se você estiver assistindo só essa aula, e tiver interesse de assistir o que nós passamos na aula 4, vai ser mais fácil para você. Então vamos lá, vamos fazer uma breve recapitulação do que nós falamos na aula 4. Ora, na aula 4, nós finalizamos a classificação de tipos penais incongruentes, aqueles delitos de intenção transcendental. Falando dos crimes de resultado cortado e mutilado de dois atos. Falamos também das classificações de infrações penais acerca dos sujeitos ativos, ou seja, da quantidade de sujeitos ativos que são necessários. Ou seja, dos crimes unissubjetivos e plurissubjetivos. Falamos também, acerca das classificações, acerca da existência de uma qualidade especial para o sujeito ativo da infração penal. Por isso, falamos de crimes comuns, de crimes próprios, de crimes de mão própria e de crimes bipróprios. Falamos também, durante a nossa aula anterior, acerca das classificações que versam sobre o sujeito passivo da infração penal, ou seja, a quantidade de sujeitos passivos, ou se se exige a existência de um sujeito passivo. Falamos então dos crimes vagos, que não necessitam de vítimas determinadas. Falamos dos crimes de única subjetividade passiva, aqueles que exigem a existência de uma só vítima. Ou mesmo dos crimes de dupla subjetividade passiva, aqueles que requerem, para sua consumação, da existência de duas vítimas elencadas no tipo penal. Falamos também, nas classificações quanto ao objeto, ou seja, quanto à quantidade de objetos jurídicos violados na infração penal, sobre os crimes pluriofensivos e monoofensivos, ou também chamados monodimensionais e pluridimensionais. Essa classificação é realmente bem interessante. Falamos também, no que tange à consumação, acerca da existência, da classificação, acerca da existência de vestígios, falamos dos crimes transeuntes e dos crimes não transeuntes, uma boa classificação também. Continuando aqui, o que nós falamos na nossa aula passada, são muitos temas, falamos também, em relação aos crimes quanto ao resultado naturalístico, dos crimes de atividade e dos crimes de resultado. Por fim, finalizamos a nossa aula anterior, falando acerca de classificações quanto à consumação, falando dos crimes de dano e dos crimes de perigo. Os crimes de dano, sendo aqueles que necessitam, para sua consumação, da efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Já os crimes de perigo, como sendo aquelas infrações penais, que requerem somente uma situação de perigo ao bem jurídico protegido, que isso já faria consumar esse tipo, esse quilate de infração penal. Pois bem, foi isso que nós tratamos na aula anterior. E essa aula, essa última aula, nós trataremos ainda de mais classificações. Algumas, inclusive, muito difíceis. Muito difíceis mesmo. Por isso, peço a atenção de vocês. Vamos lá. A nossa primeira classificação a ser tratada nessa última aula, diz respeito ao momento consumativo também. É aqui, nessa classificação, que eu vou tratar com vocês de crimes instantâneos e permanentes. O que seria um crime instantâneo? O que seria um crime permanente? Ora, eu além de dar o aspecto teorético para vocês, eu vou trazer isso para a prática. Lembre-se que não existe a possibilidade de você julgar que um determinado tipo penal é instantâneo ou permanente sem que você analise o núcleo desse tipo penal, ou seja, o verbo ou a locução verbal que lá está mencionada. Um crime instantâneo seria aquele que a prática do verbo nuclear faz essa conduta se fixar na linha do tempo e de lá não mais sair. Vou te dar um exemplo, vai ficar claro. Imagine o seguinte, o indivíduo fora roubado, teve o seu veículo roubado, por exemplo. Ora, o indivíduo, ao ser vítima de uma infração penal, aciona, por exemplo, que seja a polícia militar ou a guarda civil metropolitana. Passados uns 5 a 10 minutos, chega uma viatura. Esse policial desce da sua viatura e pergunta para essa vítima, meu senhor, o senhor foi roubado há 10 minutos ou continua sendo roubado? Ora, por óbvio, essa vítima vai falar, ora, não estou sendo roubado mais, foi roubado há 10 minutos. Ora, esse policial se recolhe, daqui a pouco vem outro policial e pergunta, Vítima, deixa eu perguntar para o senhor, o senhor continua sendo roubado ou foi roubado há 20 minutos? Ora, a vítima vai ficar irritada, ela vai responder, eu não continuo sendo roubado, eu fui roubado há 20 minutos. Ora, o que isso indica para vocês? Que a consumação dessa infração penal se fixou na linha do tempo e de lá não mais saiu. Todas as vezes que alguém fizer uma pergunta boba dessa para essa vítima, ela vai falando que cada vez mais para trás está ficando a infração penal. Isso indica que as infrações penais instantâneas, elas ocorrem no momento certo e de lá não mais saem. Isso é muito importante. Ao revés, as infrações penais permanentes, elas possuem uma certa peculiaridade. Elas até ocorrem no momento inicial certo. Mas a cada nova unidade de tempo, em sendo mantido o verbo nuclear sendo realizado, a consumação vai se arrastando pelo tempo. Imagine o seguinte, que eu esteja ocultando algo que eu sei que é produto de crime. Imagine, sei lá, esse pequeno mouse. Ora, imagine então que eu esteja ocultando uma coisa que eu sei que é produto de crime. Olha só, está aqui escondidinho. Finge que vocês não estão vendo. Alguém vem e me pergunta, Adriano, você está ocultando esse mouse ainda ou você ocultou ele a 15 segundos? Os dois. Ocultei esse mouse no momento inicial, mas eu ainda continuo ocultando. Passa mais um pouquinho de tempo e vem outra pessoa e me pergunta, Adriano, você ainda está ocultando esse mouse ou você ocultou ele a 20 minutos? Note então que a resposta também será positiva. Eu ocultei a 20 minutos e ainda continuo ocultando. Se eu estivesse fazendo essa pergunta ou se eu estivesse tendo que responder essa pergunta a cada segundo, eu iria falar para vocês que o crime ainda está se consumando, porquanto o mouse ainda está sendo ocultado. No crime permanente, então, nós temos um momento inicial de consumação, mas a cada nova unidade de tempo, estando eu ainda realizando a conduta prevista no tipo penal, a consumação vai se arrastando. Por isso que a doutrina às vezes fala, ora, o crime permanente é aquele que a consumação se protrai, se arrasta na linha do tempo. Note então que a diferença de crimes instantâneos e permanentes dizem respeito à consumação, ao momento consumativo. Nos crimes instantâneos, eu tenho a consumação no momento certo na linha do tempo e ele fica lá paradinho. Nos crimes permanentes, não. Eu tenho uma consumação que a cada nova unidade de tempo, se eu ainda estiver praticando o verbo nuclear elencado no tipo penal, que seja o verbo ocultar aqui do crime de receptação, essa consumação vai se arrastar, vai se protrair. Para ficar um pouco mais claro, vamos chamar a nossa primeira pergunta, porque eu acredito que ela versa sobre essa temática que a gente está tratando. Vamos lá? Excelente pergunta, mas digo para você, existem outras influências práticas que vão além da prisão inflagrante. Ora, quando eu falo para você que uma infração penal é permanente, é porque ela está arrastando a consumação durante esse período. Se ela está se consumando a cada nova unidade de tempo, indica então que essa infração está sendo cometida durante todo esse tempo. Por isso, perfeitamente possível prender inflagrante esse indivíduo que pratica essa conduta nuclear, enquanto essa situação de permanência não cessar. Onde é que está isso, professor? Você tirou da sua cabeça? Não tirei não. Isso está elencado no artigo 303 do Código de Processo Penal. Enquanto for mantida essa situação de permanência, essa conduta sendo ainda realizada, há a possibilidade de prisão inflagrante. Por isso que, por exemplo, no crime de ocultação de cadáver, enquanto o cadáver estiver sendo ocultado, é possível a prisão inflagrante. Pode-se passar, inclusive, anos, e ainda assim será possível a prisão inflagrante. Isso é muito interessante mesmo. Preciso falar para vocês de um tipo de infração penal que também é bem interessante neste contexto. Trata-se dos crimes eventualmente permanentes. Esse crime permanente que eu falei para vocês há pouco é um crime permanente estrito senso. O crime eventualmente permanente nada mais é do que um tipo penal que traz um verbo que induziria tecnicamente a instantaneidade, mas em virtude do contexto em que ele é praticado, ele é considerado um crime permanente. Nossa, falei difícil, mas vai ficar fácil. Pensa o seguinte, pensa no furto. Qual é o verbo do furto? Subtrair. Subtrair, nós sabemos que é um tipo penal que induz a instantaneidade. Lembra do roubo? Eu não falei, quando foi que você foi roubado? Da mesma forma, pergunto, quando foi que o seu objeto foi subtraído? Vai ficando lá para trás. Por isso, como qualquer outro verbo que induz a instantaneidade, a consumação ficaria paradinha lá atrás. Contudo, como eu falei para vocês, nesse crime eventualmente permanente, eu uso de um verbo que era para ser de um crime instantâneo, mas em virtude do contexto fático, eu passo a considerar essa infração como permanente. Imagine a situação de um indivíduo que subtrai energia elétrica. Ora, o verbo subtrair era para dizer que esse crime era instantâneo. Contudo, concorda comigo que a cada nova unidade de tempo, um pouquinho de energia é subtraída? Ora, se você concorda comigo, indica-se então que a cada nova unidade de tempo, o verbo subtrair se renova. Não era para ser assim, mas de certa forma, esse crime que era para ser instantâneo, se torna eventualmente permanente. Essa classificação é muito importante. Saber diferenciar os crimes eventuais propriamente ditos, na verdade, os crimes permanentes propriamente ditos, e os crimes eventualmente permanentes. Muito importante mesmo. Mas existem umas classificações ainda mais complicadas, muito complicadas mesmo. Aqui, essas duas classificações que mencionarei agora, se tratam de infrações instantâneas, ou seja, os verbos indicam instantaneidade. Mas eu já vou antecipar para vocês, que essas infrações penais que mencionarei, por mais que os verbos sejam essencialmente instantâneos, eu vou necessitar de uma conduta habitual que seja realizada no futuro, ou vou exigir uma conduta habitual que esteja no passado e que subsista. Adriano, como assim? Eu já vou antecipar para vocês, que as duas classificações que eu vou mencionar, são de crimes instantâneos. Contudo, para que esses crimes estejam verdadeiramente aperfeiçoados, eu vou precisar, além de praticar os verbos nucleares desses tipos penais, eu vou precisar de uma classificação, de que uma situação habitual aconteça no futuro, e de outra situação, que uma situação habitual esteja ocorrendo no passado e esteja também ocorrendo no momento da prática criminosa. Vamos lá, quais são essas classificações? A primeira se trata do crime instantâneo de continuidade habitual. Anotem isso, crime instantâneo de continuidade habitual. O que se trata desse crime instantâneo de continuidade habitual? Ora, você vai praticar um núcleo do tipo penal incriminador, e isso vai, hipoteticamente, se realizar imediatamente, se fixando na linha do tempo. Contudo, para que essa infração penal esteja completamente aperfeiçoada, eu depois tenho que mostrar que uma situação posterior, que seja habitual, acontecera. Presta atenção, essa classificação de crime instantâneo de continuidade habitual pode ser bem visualizada no artigo 228 do Código Penal. Vou ler para vocês, para que vocês consigam visualizar. Presta atenção. Artigo 228. Induzir ou atrair? Ora, quando eu induzir ou atrair, o meu verbo nuclear já estará aperfeiçoado. Contudo, como eu disse, eu vou precisar que uma situação habitual aconteça no futuro, para que todos os elementos do tipo penal estejam presentes. Presta atenção. Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual. Note que aqui, eu tenho o delito de facilitação à prostituição. Ora, a partir do momento em que eu induzir ou atrair, eu já pratiquei a minha conduta nuclear. Contudo, eu preciso que a posteriori exista uma relação de habitualidade no exercício da prostituição ou mesmo no contexto da exploração sexual. Nós sabemos que a prostituição é um estilo de vida. Da mesma forma que o contexto de exploração sexual é um conjunto de atos praticados de forma costumeira. Por isso, para que esse crime se consome, não basta que eu induza ou atraia alguém a uma coisa qualquer. É necessário que essa coisa que vai se realizar no futuro, mantenha esse caráter de habitualidade. Seja a atividade de prostituição, seja essa atividade, esse estilo de vida de exploração sexual. Por isso, esse é um ótimo exemplo de crime instantâneo de continuidade habitual. Bom exemplo. Vamos lá. Mas eu disse para vocês que existiria outra classificação. Essa classificação até me parece mais fácil de se visualizar. Por exemplo, trata-se do crime instantâneo de habitualidade pré-existente. Aqui, como eu disse para vocês, a infração penal será realizada parcialmente quando o indivíduo praticar os verbos nucleares. Contudo, esse verbo nuclear, ele depende para a consumação completa do crime de uma existência de uma situação anterior de habitualidade. Um bom exemplo disso é o artigo 180, parágrafo 1º do Código Penal. Vamos lendo. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, exportar, expor à venda, na verdade, ou, de qualquer forma, utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve ser saber, coisa que deve saber ser produto de crime. Note aqui que eu tenho uma multiplicidade de verbos que eu posso praticar. Contudo, mesmo que eu pratique esse verbo consumando uma infração em determinado momento, ou seja, realizando o verbo em determinado momento, eu ainda sim, eu ainda sim preciso, para a consumação cabal de tudo que está elencado nesse tipo penal incriminador, de mostrar que pré-existia uma situação habitual anterior, qual seja, o fato de o indivíduo exercer comércio. Por isso que é tão importante esse tipo de classificação, porque demonstra não só a necessidade de você realizar o tipo penal incriminador, mas também que exista, previamente, uma situação habitual que venha se desenrolando até o momento da prática da conduta nuclear. Porquanto, se você demonstrar que esse indivíduo, na época da prática da conduta, e antes disso, inclusive, vinha exercendo comércio, esse tipo penal não incidiria. Outra classificação importante, após essa que mencionei para vocês, diz respeito às condições que são necessárias, seja para a consumação do crime, seja para a punição dessa infração penal. Quando eu falar para vocês de um crime condicionado, é porque essa infração penal depende para a sua consumação de uma certa condição estar presente. Ora, crimes condicionados, então, são aqueles que têm certas condições elencadas no tipo penal que, se não ocorrerem, o crime não se consumará. Também são considerados crimes condicionados, aqueles crimes que possuem uma condição externa ao tipo penal que habilitam a própria punição por esse fato praticado. Essas condições que estão externas ao tipo penal incriminador, mas que são necessárias para a punibilidade do fato, são chamadas condições objetivas de punibilidade. Ora, então, quando eu falar para vocês em crime condicionado, em relação aos elementos que são necessários para a consumação ou mesmo para a punição dessa infração penal, isso nada tem a ver com o crime condicionado à representação. Essa classificação que a doutrina dá de crime condicionado no que tange à ação penal, não tem nada a ver com o que eu estou falando. Quando a doutrina tratar de crime condicionado em relação à ação penal, são aqueles crimes que precisam de um algo da vítima ou mesmo de seu representante legal para que se inicie a ação penal. A classificação que eu estou falando aqui não tem nada a ver com a ação penal. Diz respeito a quais são os requisitos elencados para a consumação do crime. Existem crimes que requerem condições que precisam acontecer para que o crime se consome e existem outras infrações penais que não requerem qualquer condição. Recapitulando, quando eu falar em crime condicionado, eu quero que vocês entendam que podem existir algumas condições para a consumação do crime, bem como podem existir condições para a punição do crime. Quando essas condições forem externas ao tipo penal incriminador e estejam elas sujeitando a ocorrência delas a uma possível punição futura, nós chamamos isso de condição objetiva de punibilidade. Um bom exemplo de crime condicionado está lá no artigo 169, parágrafo único, inciso 2. Lembra daquele crime que nós falamos de apropriação de coisa achada, o qual era considerado um crime misto porque era dotado de uma ação inicial e depois de uma omissão em devolver a coisa? Pois bem, esse também é um bom exemplo da classificação que estamos tratando. Por quê? Ora, existe nesse tipo penal incriminador uma condição, qual seja, que o indivíduo não devolva esse objeto no prazo de 15 dias. Ora, esse crime então, elencado no artigo 169, parágrafo único, inciso 2, só se consuma se houver o decurso desse tempo, o qual é considerado uma elementar do tipo penal. Um outro bom exemplo de condição objetiva de punibilidade estará mencionado no artigo 180 da Lei de Falências, a Lei 11.101 de 2005. Na Lei de Falências, o artigo 180 deixa claro que, para se habilitar a punibilidade em relação aos crimes mencionados nesta lei, a Lei 11.101, é necessário que haja uma condição objetiva de punibilidade, qual seja, a sentença que decreta a falência ou mesmo a decisão que concede a recuperação judicial ou extrajudicial. Só com essas condições que estão externas, que são externas ao tipo penal incriminador, é que será possível buscar a punição pelo fato praticado. Por isso, essas circunstâncias elencadas no artigo 180 da Lei 11.101 de 2005, não são elementares do crime, mas sim condições objetivas de punibilidade. Dentro desse contexto que eu falei para vocês de crimes condicionados, existem algumas terminologias mais específicas. Por exemplo, o crime a prazo. No crime a prazo, a condição para a consumação do crime é o decurso de um prazo. É o que nós vimos, inclusive, no artigo 169, parágrafo único, inciso 2. A condição que é imposta pelo legislador para a consumação dessa infração penal é o decurso de um prazo. Isso, então, faz com que esse delito em espécie seja categorizado como também um crime a prazo. Estamos quase acabando. Vamos ver a nossa próxima classificação. A próxima classificação é muito, 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 muito importante mesmo. Eu preciso que vocês prestem muito atenção no que eu vou falar. Diz respeito à habitualidade da infração penal. No que tange à habitualidade da infração penal, eu tenho duas modalidades que eu quero explicar para vocês. Os crimes habituais próprios e os crimes habituais impróprios. Você que está aí prestando atenção na nossa aula e anotando, peço que você largue agora a caneta. Isso aqui é muito importante porque você vai ter que notar a representação que eu vou fazer na minha mão. Isso vai ajudar com que você compreenda a diferença de crime habitual próprio e impróprio. Presta atenção nisso. O crime habitual próprio também é chamado de crime de habitualidade constitutiva. Por que isso, professor? Porque é o hábito de vida do indivíduo que, em sendo reiterado, vai fazer surgir uma infração penal. Presta atenção nisso. Imagine eu que resolvo me passar por médico. Sei lá. Isso está incriminado no artigo 282 do Código Penal. Vocês vão ver isso. Imagine que eu resolvo me passar por médico. Então, todos os dias, vou eu a um consultório e vou realizando atos de medicina. Olha só, a reiteração de atos. Em determinado momento, eu, então, pratico uma infração penal habitual própria, que é o exercício ilegal de profissão, qual seja a medicina. Nota, então, que os atos, isoladamente, não são considerados infração penal. É esse estilo de vida de habitualmente exercer a medicina que faz surgir, lá na frente, uma infração penal. Exercendo medicina, ato, 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 crime. Ficou claro isso? Que o que se pune nos crimes habituais próprios é o que a gente chama de habitualidade constitutiva. É um estilo de vida que faz constituir o objeto de interesse do legislador de punir aquilo. Não se pune um ato isolado, se pune o estilo de vida. Por isso que eu tenho que, habitualmente, realizar atos isolados para, aí sim, constituir uma infração penal. Ficou claro? Espero que tenha ficado, porque a próxima é muito mais difícil. Por que eu falo que é mais difícil? Porque a relação da habitualidade imprópria é inversa frente à relação que eu acabei de fazer com vocês da habitualidade própria. Enquanto na habitualidade própria, vários atos atípicos, isoladamente considerados, são praticados para, aí só, surgir um crime, na habitualidade imprópria, eu pratico um ato que já é criminoso e continuo praticando atos idênticos que não são considerados crimes isolados. Pronto. A coisa ficou mais difícil. Presta atenção. Enquanto na habitualidade própria, eu tenho a prática de vários atos que vão constituir um crime só, lá na frente, punindo o meu estilo de vida, na habitualidade imprópria, eu, ao praticar o verbo nuclear, eu já pratico a infração penal. Contudo, se eu continuar a realizar esse verbo nuclear que eu realizei inicialmente, esses outros fatos idênticos não serão considerados crimes distintos. É aí que está o problema. Vou dar um exemplo para vocês. Nessa habitualidade imprópria ou habitualidade delitiva, esses outros atos de realização idênticos ao primeiro, eles são considerados irrelevantes criminais. Não são punidos de forma autônoma, não são punidos de forma a englobar um crime continuado, não são punidos em momento algum. Podem servir unicamente para aumentar o desvalor da primeira conduta. Ou seja, são levados em consideração lá na fixação da pena base. Vou dar um exemplo para vocês que você vai conseguir compreender pela primeira vez o que é habitualidade imprópria. Imagina eu, Adriano, resolvo financiar uma organização criminosa. Nós sabemos que, dentre os verbos previstos no artigo 2º da Lei nº 12.850, de 2013, está elencado lá o verbo financiar. Vamos supor que eu deseje financiar uma organização criminosa e faça o aporte de R$ 50 mil. Pronto. Financiei? Financiei. Logo, opa, já pratiquei o verbo que está elencado no tipo penal incriminador. A infração já se consumou. Agora, imagina só. E se eu continuar a cada mês ou a cada dois meses mandando R$ 50 mil? Pois bem, para aqueles que defendem essa modalidade de habitualidade, que é a habitualidade imprópria ou habitualidade criminosa, somente essa primeira infração penal terá existido. As demais, que são continuação idêntica da primeira, não serão levadas em consideração, seja para fins de crime continuado, seja para fins de punição autônoma. Ora, é aí que está o ponto de interesse. Essas outras infrações penais vão servir unicamente para mudar o patamar de fixação da pena base dentre as penas mínima e máxima culminada àquela infração penal. Ora, além desse exemplo que eu mencionei para vocês, do financiamento de uma organização criminosa, a jurisprudência traz outro bom exemplo, qual seja o artigo 4º da lei 7.429. Essa lei trata do sistema financeiro nacional. Lá nesse artigo 4º se fala do crime de gestão temerária ou fraudulenta de instituição financeira. E o STJ decidiu que essa infração penal é um crime habitual impróprio. Eu acho muito importante eu ler para vocês para que vocês consigam visualizar na prática como é que a habitualidade imprópria pode ser aplicada num contexto concreto. Vamos lá. Esse é o objeto do agravo regimental no recurso especial número 139-88-29 do STJ. Prestem bem atenção o que o STJ falou sobre o crime habitual impróprio. crime habitual impróprio conduta que se manteve por mais de dois anos aumento da pena base maior reprovabilidade da conduta. O crime de gestão fraudulenta é considerado delito habitual impróprio em que uma só ação tem relevância para configurar o tipo ainda que a sua reiteração não configure pluralidade de crimes. Olha que importante tanto o financiamento de uma organização criminosa como o crime de gestão fraudulenta ou temerária são exemplos de crime habitual impróprio. Essa é uma classificação muito importante. Anotem isso. Muito importante mesmo. Ora, mas me parece importante ir um pouco além. Por exemplo, falar da diferença de um crime habitual próprio que é aquele crime de habitualidade constitutiva sei lá, um crime continuado. Ora, outro aluno tem essa dúvida. Acho eu que eu tenho esse dever social de esclarecer. Eu disse para vocês que a habitualidade própria que é aquela habitualidade constitutiva faz com a reiteração de atos isoladamente considerados que não sejam infrações penais faz surgir uma infração penal lá na frente em virtude do estilo de vida que o indivíduo leva. Sei lá, exercer ilegalmente uma profissão não basta um ato é necessário que eu pratique vários atos no contexto dessa profissão para surgir uma infração penal. Já foi possível então você visualizar que o crime habitual requer um estilo de vida uma habitualidade nesse tipo de ato para aí sim surgir uma infração penal. O crime continuado não tem nada a ver com isso. O crime continuado também é uma ficção jurídica como é o crime habitual. Contudo, no crime continuado eu tenho vários crimes isoladamente considerados. Eu poderia inclusive punir o autor do fato por várias infrações penais. Contudo, por uma questão de política criminal a qual está encerrada lá no artigo 71 do Código Penal põe-se essas infrações penais como se uma fosse continuação da outra. Então, eu pego de todas essas infrações penais ou a mais grave ou a idêntica a todas e faço incidir um fator de aumento de pena, de exasperação. É uma mera ficção, mas na verdade existem várias infrações penais consumadas isoladamente que só por uma questão de ficção são juntadas. Então, enquanto no crime continuado eu tenho de verdade várias infrações penais praticadas isoladamente consideradas, mas aí por uma questão de ficção eu junto tudo como se uma fosse continuação da outra, no crime habitual não. Eu tenho uma reiteração de atos que não são incriminados e em virtude desse estilo de vida faz surgir uma infração penal em específico. Ora, com base nisso que eu estou falando para vocês eu acho muito importante que a gente aplique isso na prática. por isso eu acredito que chamando mais uma pergunta os nossos telespectadores vão buscar um aspecto que talvez eu não tenha falado e isso agregue ainda mais a nossa aula. Qual a diferença entre os crimes famulativos e os crimes parcelares? Essa pergunta é aquela que faz o professor tremer. Está lá na notinha de rodapé do livro de doutrina que você lê. Mas é fácil responder. São expressões que parecem ser muito difíceis mas na verdade são simples. Eu falei para vocês nas aulas anteriores que um crime famulativo é um crime autônomo que poderia ser punido de forma autônoma mas que serve como elemento constitutivo de um crime complexo. Ora para aqueles que não assistiram a nossa aula eu vou tentar demonstrar isso rapidamente. Imagine o crime de roubo. O que é o crime de roubo? O crime de roubo nada mais é do que um furto e uma ameaça ou um furto e a lesão corporal. Cada unidade dessa criminosa que poderia ser punida isoladamente mas que serve como elemento constitutivo de um crime mais complexo é chamado de crime famulativo. Então já deu para perceber que crime famulativo é uma parte do crime complexo. Isso ficou fácil. Quando eu falo em crimes parcelares eu falo para vocês de um instituto que está elencado no contexto do crime continuado. Eu não acabei de falar para vocês que o crime continuado nada mais é do que uma ficção que une vários fatos semelhantes e então o legislador entende que um é continuidade do anterior é assim imagine só eu pratico vários furtos num estacionamento de shopping que seja a cada semana eu volto lá e furto o que seja um aparelho de som de cada veículo imagine isso então tá é possível você perceber que a cada semana eu pratico um crime distinto contudo por uma questão de política criminal prefere o legislador entender e ele materializou isso no artigo 71 que uma infração penal é uma continuidade lógica da outra porque as circunstâncias de tempo modo local ou mesmo os crimes que sendo de mesma espécie fazem essa presunção ou seja de que um acaba sendo a continuidade do anterior nesse caso foi possível você notar que na verdade eu pratico várias infrações por semana na verdade pratico eu uma infração numa semana depois na outra semana pratico outra infração depois pratico na outra semana subsequente outra infração então pratico eu várias infrações penais mas só por uma questão de ficção jurídica isso é compreendido como um crime continuado em que o crime posterior é considerado como uma continuidade do crime anterior a cada crime desse isoladamente considerado que serve para formar um crime continuado nós chamamos de crimes parcelares então resumindo e respondendo a sua dúvida agora de forma final os crimes formulativos são os crimes que compõem que constituem um crime complexo já os crimes parcelares são cada uma daquelas infrações penais que constituem um contexto de crime continuado então cada infração penal considerada isoladamente é chamada de infração parcelar crime parcelar é muito interessante essas nomenclaturas às vezes acabam pegando o estudante de surpresa e acaba que você acaba perdendo um ponto importante lá na sua prova pois bem a nossa última classificação versará quanto ao espaço da consumação do crime sei que nós já estamos cansados mas vamos lá é a última vai dar certo quando eu falar para vocês em classificações sobre o espaço em relação a consumação da infração penal eu estou querendo fazer uma divisão tripartite sobre as classificações crimes de espaço máximo crimes de espaço mínimo e crimes plurilocais o que seria um crime de espaço máximo já deu para ver é distante isso fica claro essa classificação diz respeito àquelas infrações penais que podem ser segmentadas entre uma conduta e um resultado por óbvio contudo a conduta acontece em um país e o resultado acontece em outro quem disciplina essa circunstância é o próprio código penal é possível que você busque um pouco mais de conhecimento se você analisar o que a doutrina fala por exemplo no artigo 6º do código penal é importante contudo fazendo um breve resumo o crime a distância ou de espaço máximo é isso é no crime que existe o fatiamento entre a conduta e o resultado sendo que a conduta acontece em um país e o resultado em outro o Brasil sempre se julgará competente para julgar uma infração penal dessa por quanto pelo menos parte do crime ocorrer aqui seja a conduta seja o resultado o próprio artigo 70 do código de processo penal deixa bem claro como é que essa competência será fixada vamos ler esse artigo acho que vai ser interessante parágrafo 1º do artigo 70 se iniciada a execução no território nacional a infração se consumar fora dele a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução parágrafo 2º quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional será competente o juiz do local em que o crime embora parcialmente tenha produzido ou devia produzir seu resultado note então que quando eu falar em crime a distância ou crime de espaço máximo eu estou falando de uma infração penal que possui a possibilidade de você retirar conduta e resultado e fracionando-os em ambientes distintos quais sejam de países distintos a conduta ocorre no país e o resultado acontece outro simples assim e aí é o próprio código de processo penal lá no artigo 70 parágrafo 1º e 2º que disciplina quais são as autoridades competentes dentro do Brasil para julgar esse feito isso nós já lemos pois bem já falei então do crime de espaço máximo mas o que seria o crime de espaço mínimo o crime de espaço mínimo diz respeito a infração penal que ocorre integralmente integralmente no nosso território tudo bem mas vai além é a infração penal em que a conduta e o resultado acontecem exatamente no mesmo local imagine o seguinte que haja um crime de homicídio onde a conduta de matar se materialize no mesmo local em que o indivíduo morreu eu tenho aqui um crime de espaço mínimo por quanto a conduta e o resultado se dão dentro do território brasileiro e além disso no mesmo ponto geográfico mas não acaba por aí eu ainda tenho a classificação de crimes plurilocais os crimes plurilocais também neles a conduta e o resultado acontecem dentro do território brasileiro o que há de diferente é que a conduta acontece em um município e o resultado em outro é o artigo 70 do código de processo penal que também vai resolver essa situação o artigo 70 capte diz que nesse contexto não é para se levar em consideração o local da prática da conduta mas sim o local da prática de resultado logo é aí que se fixa a competência no local do resultado logo nos termos do artigo 70 do código de processo penal note então fazendo uma breve recapitulação que existem em relação ao espaço da consumação crimes de espaço máximo crimes de espaço mínimo e crimes plurilocais eu preciso frisar para vocês que esse crime de espaço máximo que eu falei lá no começo da aula ele não se confunde com a dita extraterritorialidade que você vai encontrar no artigo 7 do código penal como assim professor parte não ocorreu em território estrangeiro por que não aplico as regras de extraterritorialidade elencadas no artigo 7 gente as regras de extraterritorialidade se aplicam quando a infração totalmente considerava considerada acontece fora do Brasil logo se eu tenho uma infração penal que parte acontece no Brasil eu não tenho que aplicar o instituto do artigo 7 do código penal o artigo 7 só se aplica a infrações praticadas fora do nosso território por isso nada tem a ver com o crime de espaço máximo ou crime à distância que a gente está discutindo para ficar mais claro o que a gente está falando aqui sobre essas classificações quanto ao local da consumação eu vou chamar mais uma pergunta acredito eu que ela pode ser importante em relação ao tema que a gente está tratando vamos lá o que seria o princípio do esboço do resultado bonito esse nome bonito esse nome efetivamente pode te colocar em maus lençóis se isso for cobrado por exemplo na sua prova do AB ou na sua prova para magistratura ministério público delegado de polícia uma pergunta capciosa esse princípio do esboço do resultado nada mais é do que um excepcionamento ao artigo 70 capte do código de processo penal explica melhor para mim professor eu disse para vocês que o artigo 70 capte do código de processo penal fixava a competência para julgamento da infração penal no local do resultado pois bem esse princípio do esboço do resultado vai afastar essa regra imagine o seguinte contexto um indivíduo recebe uma facada no peito em determinado município x contudo esse indivíduo não vem a morrer no mesmo local da facada é ele transportado por uma ambulância ao hospital que fica no município y chegando ao hospital esse indivíduo morre tenho eu então dois locais o local da conduta município x e o local do resultado município y se eu fosse levar em consideração só a regra do artigo 70 capte do código de processo penal qual seria a comarca competente para o julgamento do feito fácil em atendendo ao disposto no artigo 70 do código de processo penal o julgamento se daria no município y porquanto fora lá que ocorrera o resultado morte pois bem o princípio do esboço do resultado visa fugir desse tipo de solução é óbvio que em relação a esse fato no município y será muito mais difícil coletar provas ou mesmo intimar testemunhas do que no município x o município y foi somente o local em que a vítima morreu porque lá estava sediado o hospital o que o princípio do esboço do resultado visa é que esse tipo de infração penal seja processada e julgada bem como investigada não no local da ocorrência do resultado mas sim no local da ocorrência da conduta porquanto lá a possibilidade de produção de provas e elementos de informação é muito maior além disso é nesse local que há um certo clamor social para punir aquela infração penal afinal de contas é aquela população que certamente deverá julgar em um eventual tribunal do júri aquela infração o temor social em relação àquela infração penal é muito mais evidente no local da conduta do que por óbvio no local do resultado por isso recapitulando o princípio do esboço do resultado nada mais é do que uma mitigação a regra de fixação da competência de julgamento de uma infração penal em relação ao local do resultado pelo princípio do esboço do resultado busca-se processar e julgar uma infração penal no local da prática da conduta porquanto ali os elementos probatórios e os elementos de informação serão mais facilmente capturados pois bem com essa última classificação encerro nosso curso é claro que efetivamente o tempo é muito exíguo para que eu consiga falar de forma bem detalhada sobre todas as classificações mas posso garantir para vocês com essas classificações que foram mencionadas nesse curso você possui um forte cabedal teoretico para resolver tanto provas do AB provas de concurso ou mesmo aplicar esses conhecimentos lá no seu dia a dia profissional é um curso que não foi feito para iniciantes mas também serve para eles aqui aquelas pessoas que já tem uma certa lida com o direito penal também encontrarão um forte arsenal de classificações não tão usuais eu sei que foi cansativo eu sei que vocês estão cansados eu sei que eu também estou cansado mas eu me sinto gratificado por poder estar aqui com vocês ora despesso-me de vocês com o coração cheio de felicidade digo isso porque é uma grande honra eu pessoa humilde que labutei muito para estar aqui poder estar passando um pouco de conhecimento para vocês não sei se vocês saibam mas antes de ser delegado membro da Academia Goiana de Direito ter três livros publicados eu era um atendente de balcão de centro de saúde trabalhei dez anos dez anos nessa localidade e fui juntando dinheiro aos poucos para que eu conseguisse custear a minha faculdade o que eu quero passar para vocês é que com esforço com estudo com determinação vocês são capazes de dar uma guinada na vida certamente o conhecimento é uma daquelas ferramentas que proporciona uma mudança de vida não só a sua vida mas de toda a sua família através desse pequeno gesto de carinho eu me despeço de vocês acreditando que os nossos ensinamentos aqui certamente vão contribuir e muito para que vocês também se vejam aprovados naqueles concursos da prova do AB ou mesmo se sintam ainda mais preparados para o exercício profissional cotidiano muito obrigado ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode